Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe a última parte desta crucificação. Escuta com muita atenção. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, Nada respondeis? Que é que esses dispõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga, se tu és o Cristo, o Filho de Deus? Respondeu-lhe Jesus, é como disseste, Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos, e outros esbofetearam, dizendo, Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse, Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, Outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento, Não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, Disseram a Pedro, Certamente tu também és um deles, Pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, Dizendo, Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus, Antes que o galo cante, Três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, Ele está de longe olhando, Observando os acontecimentos. E aí vem as três pessoas, E diz que Pedro estava, E que Pedro conhecia Jesus. E Pedro nega veementemente, E até com juramentos, Que não conhecia Jesus. E quando ele nega pela terceira vez, O galo canta. E aí Pedro lembra-se de que Jesus falava, Que ele iria negar. E aí ele chora amargamente. Então Pedro, Ele não queria negar Jesus. Mas como eu disse nos vídeos anteriores, A codificação falha do ser humano, Faz com que o ser humano faz coisa, Que nem ele mesmo imaginaria, Que seria capaz de fazer aquilo. Não é, nem sempre é, Porque o ser humano queria fazer aquele mal. Queria mentir, Queria matar, Queria bater, Queria trair. Essas coisas acontecem, Porque há uma falha no ser humano, E é nesta falha, Que o ser humano acaba fazendo, Coisas que não queria. Pedro nunca queria trair Jesus. Mas a falha fez com que ele traísse. E quando ele caiu em si, Ele já havia traído. E olha que ele jurou para Jesus, Ele prometeu para Jesus, Que se fosse necessário, Ele até morria. Mas não entregaria Jesus. Não abandonaria Jesus. Então meu querido, Começa a olhar de um prisma diferente, E aí você vai entender, Que nem sempre, Quando as pessoas te magoam, Nem sempre, Quando as pessoas te traem, É porque elas queriam fazer isso. É porque há um erro no ser humano, Que faz com que ele cometa esses erros. E você também tem essa codificação errada, Você também tem falhas na sua vida. Se você nunca falhou até agora, Mas um dia você poderá falhar. E aí você vai precisar da misericórdia das pessoas, A qual você tanto condenou pelos erros dela. Então meu amigo, Melhor coisa que tem é nós relevarmos. Melhor coisa que tem é nós estarmos preparados, Para quando as coisas nos acontecer, Nós não sofrermos muito. Nós não sofrermos choques emocionais. Não sofrermos abalos emocionais. Nós fazermos como Jesus já estava esperando, Os acontecimentos ruins acontecerem. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã, Com mais uma palavra de Deus.